Música Num dia frio uma lareira cai muito bem né? Agora imagine que você nem precise ter o trabalho de colocar a lenha, acender o fogo e o risco da fumaça entrar em casa é zero. Pois é, a tecnologia já permite isso. São as lareiras elétricas. O fogo é de mentira, mas o calor é de verdade. A crise atingiu praticamente todos os setores, inclusive o de decoração. Mas no caso dos aquários de parede e das lareiras elétricas, produtos de alto valor agregado e que praticamente atendem as classes A e B, a recessão quase não foi sentida. Nós temos percebido que as pessoas têm procurado mais produtos de decoração com caráter tecnológico. Porque além de beleza e conforto e praticidade, eles têm um aspecto de modernidade. É claro que o showroom continua sendo bastante sedutor, mas o passeio virtual permite o acesso a todos os itens produzidos pelo fabricante. O e-commerce é bastante importante porque as pessoas que não conseguem estar aqui em São Paulo visitando o nosso showroom, que é muito bonito, a pessoa pode verificar o produto de perto, ver a qualidade do produto. Mesmo assim, ele tem acesso. Então, em qualquer lugar do Brasil, ele pode conhecer o nosso produto, comprá-lo e recebê-lo sem nenhum problema. É muito importante poder produzir para atender as necessidades do nosso cliente. O nosso processo de fabricação é bastante minucioso, desde a escolha dos materiais e equipamentos até cada detalhe do acabamento. A tão esperada retomada da economia vai esquentar ainda mais esse mercado. É nisso que acreditam os empresários do setor. Nos próximos anos, nós pretendemos aumentar nosso mercado e atingir cada vez mais clientes, entregando produtos inovadores que possam criar ambientes mais harmônicos, mais agradáveis. Legenda Adriana Zanotto